Consegui esse vaso de Samambai Shif de Veado. Coloquei ela aqui nessas correntes. Achei que ficou muito bacana. Porém nesse lugar que ela está, não bate sol em nenhum momento do inverno. Mas no verão, bate sol. Ela começou a sentir um pouco ali nas flores de cima. Aí eu falei, pior que eu não tenho outro lugar para colocar, porque ela é bem grande, ocupa muito espaço. Fiquei com medo dela queimar, queimou realmente algumas folhas. Porque está no verão, mas ela está se adaptando. Olha aquela folha ali, que seca e fica assim. Como é que está bonita, está vendo? Então já é um indício que ela está gostando. Está se adaptando, né? Bacana demais. Samambai é chifre de veado. Tamanho das folhas. Fica assim, muita saúde e paz para você. E até mais. Vê se eu pego ela toda aqui, ó. Tamanho das folhas. Tchau.